Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Nós por cá, ó, Jaguaré, ó, Jaguaré. O Maratais ficou pra trás aí, ó. Tamo indo aqui em busca aí do Linhares, lá pro Jaguaré. Excitiva! Filmei ali porque... Poeirinha pra desembolar logo, né, galera? Vamos que vamos aqui agora, a pressão aí pra ir lá no Jaguaré. Vê se não bota isso no chão lá de tarde. Amanhã começar a coletar alguma coisa pra voltar pra casa, né? Cê tá do... Ali é perguntando como é que ficou o caminhão, o caminhão ficou bom, viu, lá? Se fosse só o ouro. Filé. É... Vamos que vamos aí, cor e pancada. Positiva? Se é trocar aquela ideia, chama lá no Instagram, BrunoTalDoBoy. O povo vai tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser participar da RIPA, apenas R$10,00 pelo número. O número do WhatsApp vai tá aqui, ó. Chama lá. Se o WhatsApp é só pra RIPA, viu, galera? Não é número pessoal, viu? Só pra quem quiser participar da RIPA. R$10,00 pelo número. Correr a R$1500, beleza? Vamos que vamos, cor e pancada. O Maratais ficou pra trás ali, ó. Cita doido. Deu nem pra continuar a praia. Vamos que vamos. É, galerinha. Tamo indo aqui, ó. Sentindo... Bahia. Positiva. Tamo ali no tal do Jaguaré. Depois de Linhares. Logo ali, Bahia. Logo ali, citador. Tão faltando 74 quilômetros pra nós chegar em Jaguaré. Lá tem que procurar estrenar, que é zona rural. É pra acabar. Tomara que carrega oito. Vamos aqui, bora. Pressão no Moriçó. HZ 70, 75. Vamos que vamos. Bora pra Bahia, galera. Bora. Cita doido. Vamos que vamos, aí, ó. Bahia, Salvador, Bahia. Bora. São Mateus, praia. O Maratais não deu nem pra curtir uma praia. Tinha que acelerar pra cá, logo. Pra ver se faz isso aqui hoje, aí. Vê se o boleto nos paletes ali, porque aqui em cima não tem nada. Eu tô em contato com o pessoal aí. Prato de braço, não tem nada. Tá embaixo o tubo também, também, devagar. Por enquanto, a minha roupa não tem nada. Tô esquematizando o pallet mesmo. Pra voltar ali de começar a coletar em serra positiva. Vamos que vamos, depois na volta aí. É, rapaziada. Notícia não é boa, não. Cheguei aqui, 3 e 20. O cara falou, não, pera. Vou ligar meu patrão aqui pra ver qual fazenda que vai descarregar. Aí, ligou, 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 ligou. Começou, começou, começou. Veio e falou, vai ter uma notícia ruim pra te dar. Essa entrega não é aqui não. É lá em Linhares. E eu passei pro Linhares pra vir pra cá. Lá pra vocês verem. Cheguei aqui, 3 e 20. O cara me dá essa notícia, 4 horas. E aí, já perdi o dia hoje. Não consigo descarregar. Mas, mesmo assim, tem que fazer a ocorrência. Porque o endereço aqui é aqui, né? Jaguara é a Linhares, tá pra trás. E cobrar eles a diária, né? Tem que cobrar a diária agora. Porque o frete pra voltar, né? 62 quilômetros. 70 quilômetros, né? Que vai dar. De aqui onde que eu tô. E é isso aí. Pura bucha. Aí que parece que eu tava adivinhando. Eu vou ligar pra esse cliente pra ver. Vai que a entrega é antes, né? Mas o número não chama nem fudendo. É pra acabar. Não chamava nem fudendo. Aí vim e chegou aqui. 3 e 20. Falei, dá tempo de descarregar. Entrega e descarregar lá em Linhares. Vamos ver quem quiser resolver aqui. Positiva? Vamos que vamos. E é, rapaziada. Aí, ó. Descarrega não, hein? Tamo aqui. Jaguaré. Lá pra frente lá era a entrega. Lá no Palmito. 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 Acho que é esse Palmitinho. Palmirinho. Alguma coisa assim. Na fazenda aí. Nós falávamos de lá. Vinha para esse posto aqui. Tinha um outro lá na cidade lá, mas... Na cidade não. Mais pra frente um pouquinho. Mas não quis ficar lá não. Vim pra cá. Tamo aqui, ó. Baixo da antena ali, ó. A antena tá cortando o sinal da nossa internet toda. Cê tá doido. Tamo aí, ó. Vamos descarregando. A nota tá pra entregar aqui. Jaguaré chegou lá. O cara que ia receber ligou o patrão dele. O patrão dele falou que ia... Que isso aí era pra descarregar lá em... Lá em Linhares. E eu tentei ligar pro número dele pra ver se... Eu falei assim, né? E eu ainda... Tava pensando nisso ainda, né? Se podia... Podia... Eu falei, eu vou ligar neles. Nesse número. Pra ver se... Pra ver esse carrado é bonita, né? Baixinha. Eu ainda tentei ligar pra ver se... Falei assim, eu vou ligar pra ver se vai que... Que essa entrega seja mais perto, né? Tentei ligar, não consegui falar. E aí, o que aconteceu? Eu vim, fui lá. O cara falou que ia pra entregar em Linhares. Aí eu tenho que avisar o suporte. Aí... Mandei o suporte e tal. Aí não consegui entrar em contato com o fendedor e tal. Aí que você vai pedir a diária pra mim amanhã. É. Amanhã pra me cobrar a diária na hora que... Porque não resolveu hoje ainda, né? Porque já tava dando seis, cinco e pouco. Aí amanhã cedo vamos ver o que vai desenrolar pro fendedor. Se vai entregar lá em Linhares mesmo. Ou como é que vai ser. Se for entregar em Linhares... Eu só descarrego lá. Depois que eles me pagarem a minha diária de hoje. Porque era pra não ter acabado aqui. Eu cheguei três horas. Pra não ter acabado quatro e acelerar a noite aqui. Eu já tava com o pallet engatilhado. Pra me carregar lá embaixo no cerro. Entendeu? Então eu já ia ganhar aqui na noite. Amanhã começar a coletar os pallets ali cedo ali. Aí... Se for descarregar em Linhares eu vou querer receber a minha diária, né? E o meu frete daqui pra lá, né? E o meu frete daqui pra lá, né? Nada, nada é setenta quilômetros. Olha aí que você vê. Setenta quilômetros. Ó, o carrão aí tá qualificado. Nada, nada daqui lá é setenta quilômetros. Eu ia voltar pra lá e ia. Mas eu não sou bobo. Não vou falar que ia, né? O que que acontece? Porque eu ia pra lá, pra serra. Mas eu não vou carregar a carga de graça. Meu frete é até aqui. Entendeu? Se no meio do caminho se eu tivesse me ligado e falava Ó, você não vai pra Jaguaré. Você vai descarregar em Linhares. Beleza. Não, mas eu vim pra cá. Chegou aqui. Não tava. Não vai descarregar aqui. Descarregar em Linhares. Então, vou cobrar o meu frete daqui até Linhares. E minha diária, né? Que eu perdi aqui. Querendo não, eu perdi a tarde de hoje e vou perder amanhã. Na verdade, eu perdi o dia de amanhã. Porque amanhã era pra eu estar coletando já. Fazendo minha carga pra mim ir embora. Então, é isso aí. Positiva, galera? E aí eu vou... Vamos ver como é que vai ser, né? Se quiser devolver isso também e voltar pra São Paulo, já combina o preço e volta com isso tudo. Cê tá doido. Então é isso aí, galera. Vídezão ficando por aqui. Tamo aqui. Vou ver se eu roubo um Wi-Fi deles ali. Pedi emprestado ali. Porque a internet que não pega não. Cê tá doido. Vamos que vamos, hein? Cor e pancada.